Módulo 3 Secretariado Programa 13 Apresentando-se no mercado de trabalho As informações são separadas em tópicos, em itens, então, objetivo, formação acadêmica, tal, separar os cursos em um outro item, cursos sempre devem ser separados da formação acadêmica, às vezes a gente vê alguns currículos que têm as informações todas agrupadas, num item só, isso é inadequado, por quê? Porque a formação, que é uma coisa muito mais importante do que os cursos, ela não recebe o destaque devido, então, separar português tem que ser uma escrita impecável, currículos com erros de português comprometem realmente até a postura do profissional. O currículo, ele deve ter, no máximo, duas páginas para profissionais em início de carreira, é uma folha só, apenas uma página, estagiários, assistentes, analistas, profissionais com cargos de gestão, no máximo, duas páginas, então, supervisores, coordenadores, gerentes, diretores, presidentes, vice-presidentes, admitem-se três páginas, mas isso em casos, assim, bem específicos. A carta de apresentação, ela dá um mapeamento, né, da carreira daquele profissional, ela fornece isso ao selecionador, aí o currículo, ele vai ser mais descritivo, vai permitir que o selecionador entenda um pouco mais sobre como aquela carreira se desenvolveu. A carta de apresentação, como ela tem esse objetivo de ser, de fazer um contato mais próximo, mais pessoal com a empresa, ela deve ser toda discorrida em primeira pessoa, né, por esse contato mais próximo, realmente. Mas, assim como o currículo deve ser muito objetivo, há parágrafos de três, quatro linhas no máximo, cerca de quatro parágrafos, e aí colocando também os pontos mais diferenciais da carreira daquele profissional. Nós viemos nessa empresa acompanhar uma seleção para a vaga de analista de crédito. Parece que os candidatos já chegaram. Oi, você sabe se os candidatos já estão aí? Sim, os candidatos já chegaram, estão aguardando. Obrigada. Bruno, você está nervoso hoje para fazer essa parte do processo de seleção? Não, sinceramente não. Não. E o que você tem achado do seu desempenho nos processos seletivos? Eu acredito que o meu desempenho é bom. O meu desempenho eu tenho procurado dar o máximo de mim, né, para que eu possa estar correspondendo às expectativas das empresas. Cada empresa, né, cada consultoria, né, eu falei assim, são vários aspectos, então muitas vezes você não sabe como que as pessoas estão te analisando. Daqui a pouco os candidatos chegam para fazer a primeira parte do processo de seleção, que é a prova escrita. Enquanto isso, eu vou conversar com a Célia, que é consultora de RH. Célia, como é que você analisa os currículos que chegam aqui para qualquer vaga? Nós analisamos esses currículos, começando, por exemplo, pela experiência profissional, né, que é colocada, pelo curso, pela sua formação, né, acadêmica, pelos dados pessoais também e cursos complementares que são colocados nesse currículo. Hoje, pelo volume de vagas, né, que são trabalhadas de um modo geral em todas as consultorias ou empresas, enfim, o currículo, ele hoje, ele deve ser enviado através de site, né, então esse candidato, ele deve estar atento à inserção do seu currículo em sites, né, são sites gratuitos, são sites das próprias empresas, né, nas quais eles têm interesse em colocar o seu currículo. É muito mais rápido e ágil, porque quando nós filtramos esses currículos, nós filtramos através de alguns dados que são específicos daquela determinada vaga. E se é uma pessoa que nunca trabalhou, quais são os dados importantes que precisam conter no currículo? Os dados pessoais, nome, o endereço, nome completo, o endereço onde ele mora, contendo rua, bairro, o CEP é importante, depois abaixa o telefone, e-mail também é importante, para que a gente possa localizar essa pessoa. E aí coloca-se a formação, né, grau de escolaridade que ele tem, esse é segundo grau completo, se está cursando, se interrompeu um curso superior, é importante que coloque isso também, olha, cursei só o primeiro semestre, coloca isso no currículo e coloca o objetivo, qual é o objetivo que ele pretende, qual é a área pretendida que ele gostaria de atuar. Já que ele não tem nenhuma experiência ainda, esses são os dados importantes no primeiro momento. Qual é o peso da carta de apresentação para vocês? Uma carta que seria importante é a carta de referência profissional da empresa anterior. Essa sim é válida, ela deve vir no papel timbrado da empresa, com o carimbo e a assinatura daquela pessoa responsável. Vocês fazem prova escrita para qualquer vaga? Olha, nós fazemos uma prova escrita, como por exemplo, uma redação. Uma redação inicial, como uma das técnicas, né, ou uma ferramenta, um apoio, uma ferramenta que nos dá apoio para avaliação, né, desse candidato posteriormente. Essa redação, nós temos o intuito de avaliar. Se esse candidato, ele hoje, ele está atento a temas da atualidade, e aí nós vamos avaliar qual é o conteúdo de fato que essa pessoa tenha colocado ali a sua ideia no papel, se ele realmente sabe escrever, né, vamos avaliar a parte da gramática, se ele comete alguns erros de português ou não, enfim, então esse seria o intuito, tá, dessa redação. Mas poderíamos usar outras ferramentas de avaliação, né, de apoio também, como testes específicos, testes psicológicos, né, um teste de avaliação específica daquela área. Quais são as ferramentas usadas no processo de seleção de um secretário ou de uma secretária? Utilizaríamos uma redação também, utilizaríamos provas específicas de inglês, de português, de inglês, no caso, para uma secretária ou secretária bilingue, tá. Normalmente nós trabalhamos apenas com entrevistas individuais, normalmente não convidamos para uma entrevista, para uma dinâmica de grupo. E o que vocês observam na dinâmica de grupo? Uma dinâmica de grupo, a finalidade, no primeiro momento, é filtrar, né, filtrar os seus candidatos que estão dentro do perfil desejado dessa vaga, por exemplo, de uma determinada vaga. E aí nós observamos, desde postura, aparência, a verbalização desse candidato, né, dentro do contexto geral da nossa dinâmica de grupo, qual é a energia que ele tem, né, se ele realmente, se ele fala em bom tom de voz, se ele participa de uma forma adequada, né, se comete erros de português ou não, enfim. Além, óbvio, de toda a experiência profissional, né, que nós vamos avaliar também. Então é um conjunto de competências técnicas e comportamentais. A função da dinâmica de grupo, como o próprio nome já diz, a primeira função dela é ver como a pessoa trabalha dentro de um grupo. Numa dinâmica de grupo, muitas vezes, na grande maioria delas, não são avaliadas competências técnicas. A pessoa, quando vai participar de uma dinâmica, deve, sim, se vestir de uma maneira um pouco mais formal, não deve de tênis, calça jeans, camiseta. Mesmo que na empresa não precise trabalhar dessa maneira, mas a primeira impressão é a que fique. Quando as empresas contratam novos colaboradores, elas também esperam que sejam agregados a elas novos valores, novas ideias, que a pessoa consiga criar. Então, se a pessoa demonstrar autenticidade, conseguir criar, conseguir fazer um link, uma nova ideia, isso é muito importante. Isso, com certeza, vai ser visto pelo selecionador que está aplicando a dinâmica. Não há um certo, nem um errado em dinâmica de grupo. Há o que você é, como você se comporta, e o que a empresa precisa naquele momento, naquela posição. Na entrevista individual, a gente deve tomar muito cuidado em desligar o telefone celular. Isso não deve acontecer, assim, interrupções não são interessantes, porque pode ser interpretado até como uma falta de respeito para o selecionador, com aquele momento. O mais importante de um processo de seleção é agir com tranquilidade, segurança e objetividade. Pode parecer fácil falar, mas se o candidato estiver realmente focado, com certeza ele vai conseguir. Até! Telecurso TEC, um programa de educação da Fundação Roberto Marinho e do Governo do Estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto